Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo o vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje trazendo o vídeo para vocês de boss fight aqui do Lies of P, como vocês tem visto Estou viciado Lies of P, eu só estou jogando Lies of P ultimamente Eu até tenho outros jogos para jogar, mas vamos falar sobre esse assunto Vamos direto falar sobre este boss que é o Victor, o campeão Um boss bem apelão, bem difícil, bem complicado de vencer Eu venci ele na primeira versão do game, então se você está jogando na versão 1.2 Já provavelmente já é diferente, mas o update saiu essa madrugada E esse vídeo já estava aqui para sair já faz um tempo para vocês Então eu vou lançar ele mesmo assim, ok? Nesse vídeo eu usei um Spectrum, claro, porque eu já estava de saco, já estava por aqui E esse boss também é fraco contra fogo Então eu vou comentar um pouco da gameplay aqui para vocês Para que de repente possa te ajudar em algumas coisas aí na hora de passar esse boss Bora lá! Bom, aqui já no computador, mostrando para vocês aqui Ele sempre vem correndo, tá? Nesse primeiro ataque ele vem correndo que nem doido Eu usei fogo, como falei para vocês E dá para você desviar para a esquerda Sempre dá para desviar para a esquerda esse ataque A ideia aqui é deixar o Spectrum o maior tempo possível junto com você te ajudando Porque, querendo ou não, o Spectrum dava uma boa ajuda também Mesmo que antes da atualização Eu tive bastante dificuldade em pegar os parries o tempo desse cara Mas é muito mais fácil contra esse boss desviar do que dar parry, tá gente? Vocês podem ver que um bom tempo ele está olhando aí para o Spectrum Eu estou dando um ataque carregado R2 Que ajudou a dar o dano de fogo nele também Ele precisa de 3 ou 4 golpes seguidos para que ele pegue esse dano de fogo No qual ele fica pegando aí dano elemental Ele tem esse dash Como vocês viram, ele tem um dash Que é só o dash que você consegue desviar Mas ele tem um dash mais curto Que ele dá o dash e depois ele dá uma porrada com o braço dele Então tem que ficar esperto com isso também Mas é bem difícil pegar esse parry aí Então é muito bom, o Spectrum bate nele Eu tentei algumas vezes É muito bom o carregado Por que, gente? O carregado faz com que ele perca a postura E é mais fácil para você dar aquele ataque especial dele Que foi agora Então eu consegui dar um ataque aí Que vocês viram Eu fiquei insistindo É bom você insistir mesmo E aí eu consegui fazer com que ele arriasse aí Essa é a parte legal do jogo Você consegue dar um ataque forte O ataque especial mais um ataque forte Mas o jogo cortou a cutscene para a metade da vida dele Então aqui na outra metade Eu tentei deixar tacar coisas, gente Olha só Eu tentei jogar o máximo Sem tacar coisa nos outros Eu taco Agora, gente Não tem jeito O jogo, pelo menos nessa versão aqui 1.1 Agora na 1.2 também Você tem que usar os itens de jogar É, jogar de raio Tem um de óleo Tem um de fogo Tem assim, cara Use e abuse desses itens, tá? A minha dica para você É você farmar bastante Para você ter bastante desses itens E jogar depois da metade da vida no boss Aqui como eu já estava um pouco de saco cheio De lutar contra esse boss Eu já comecei a tacar logo no começo O ideal Era deixar ele com menos vida Tá, gente? O ideal é com menos vida E muito importante Deixar, claro O especial para o final Então vamos ver gameplay O espectro já está para morrer É feito de papel Ele, olha lá Já morreu já É feito de papel E aí é o seguinte, gente Ele vem todo É o incrível Hulk Só que azul Eu taquei Esse aí é bom Que ele fica meio que preso Tomando dano ali Eu taquei tudo que eu podia Então é mais fácil Eu consegui acertar esse parry Mas é muito mais fácil Você ficar esquivando desse boss Do que tentando o parry Se você decorou legal o parry Show Mas eu tive muita dificuldade Aí eu dei um dano de fogo nele Fiquei tacando outras coisas Olha lá É muito, muito apelão E quanto mais dano o boss está tomando Pelo menos nessa versão Pior fica Mais difícil acertar os parrys É muito mais complicado Então Fiquei aí tacando coisa nele Taquei tudo Taquei a mãe Taquei giz Taquei a cadeira O que eu pudesse Tacar nele Eu taquei E aí vocês viram Que ele ficou com um pouquinho de vida E aí por isso que é importante Vocês terem o especial cheio Porque aí agora O que vai me salvar aí Que vai matar esse cara Vai ser especial E vocês verem Que ele está com quase nada de vida Praticamente nada de vida Ok Eu tenho dois frascos ainda Tenho o braço esquerdo Que na hora O nervosismo nem deixou eu pensar Então O que me salvou Foi especial gente Porque o jogo Parece que quando o boss Está quase morrendo Ele fica Assim Ele dá doida Dá doida A vera verão Não sei Olha lá E tipo ó É difícil Ele não quer deixar se curar Ele vem Vem Aí o que me salvou aí Foi Esse ataque especial Então eu vou pular aqui Para o final Para não dar spoiler Para vocês Aqui tem um rapaz Já não teve jeito Aqui Mas Aqui Foi Morreu Morreu Bom gente Teve update Do jogo Vou deixar o link Do vídeo Aqui em cima Caso você não tenha assistido Eu fiz um vídeo detalhado Falando sobre o novo update Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Maroto esperto E se inscreve no canal Valeu Tamo junto Fui